Este é o canto do amor em que te falo Para que escutando sejas minha Para que cercada sejas minha Este é o poema, engano do teu rosto Do qual eu busco a oblição da morte Este é o poema, engano do teu rosto Do qual eu busco a oblição da morte Este é o tratto que traço em torno do teu corpo Amado e perduto Porque circundada, tu és minha Este é o canto do amor em que te falo Porque escutando, tu és minha Este é o poema, engano do teu rosto No qual eu busco a oblição da morte 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 O que eu busco a oblição da morte No qual eu busco a oblição da morte